De manhã, sem te ver, sinto um vazio em mim Por favor me diz aonde está você Não tem explicação, viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas E nunca pensei Viver apaixonado assim, mesmo na solidão Eu não aguento mais a dor que está no meu coração Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim Eu não vou desistir De manhã, sem te ver, sinto um vazio em mim Por favor me diz aonde está você Não tem explicação, viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas E nunca pensei Viver apaixonado assim, mesmo na solidão Eu não aguento mais a dor que está no meu coração Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Sei, tudo vai mudar Quando eu se encontrar Meu coração tem um fogo pra acender O meu amor O teu amor O nosso amor O nosso amor Sem fim Eu sei que nada vai Para você Eu não, 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 não Eu não vou desistir Nada, nada vai separar você Você de mim Eu não vou desistir Fiz 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 Da